Porto Seguro é uma instância turística do estado da Bahia, são 90 quilômetros de lindas praias tropicais, a cidade é também conhecida pela vibrante vida noturna. Porto Seguro tem lindas fileiras de coqueiros, que faz a animação do lugar, uma beleza indescritível. Suas barragas pede areia, alçam de axé e outros ritmos, agradam muito a seus visitantes. Acesse minhaviagem.blog.br